Olá, tudo bem? Eu tô trazendo mais uma dica de leitura de histórias pra você. E é claro que eu vou fazer a leitura aqui todinha. E eu convido você para ouvir a história de um coelhinho, gente. Olha, como é muito legal a gente poder trabalhar com a literatura, né? E a gente fazer essa ponte com a criança, dialogando. Ler em família, ler em voz alta, ler em grupo, dentro das escolas, nas reuniões. Em várias, várias possibilidades. Inclusive, o livro que eu tô trazendo aqui hoje, muitas pessoas fazem reuniões em biblioterapia pra poder falar sobre determinados comportamentos, né? Comportamentos que são nossos, dos seres humanos. E a gente traz lá, ó, da literatura, dos personagens. Muito fazia isso o Exopo, um historiador grego que contava histórias, utilizava personagens animais, né? Vestidos, caracterizados de homens. Mas, na verdade, o desejo dele não era nem contar as histórias para as crianças. Era sim contar as histórias pra denunciar o comportamento dos seres humanos, não é? E a literatura tem muito disso. Mesmo que está lá entre linhas, a gente sempre vai buscar uma reflexão. Bem, olha só, gente. Olha a história. Hoje eu trago essa história aqui de um coelhinho. Um coelhinho que nasceu, olha só, sem orelhas. Tá parecendo uma foca, não é? Mas esse daqui é o coelhinho que, ó, o coelho sem orelhas. Gente, vocês já imaginaram um coelho sem orelhas no meio de tantos coelhinhos? Provavelmente ele ficou, assim, excluído, né? Provavelmente ninguém quis ser amigo desse coelhinho. Até que ele, de repente, encontra um ovo no meio do caminho. E aí fica lá na expectativa, né? Quem vai sair daquele ovinho? Será que vai querer ser meu amigo? Vamos, então? Vamos a essa história? Eu convido você para se divertir comigo ouvindo essa história aqui. Vamos lá? Falei demais antes de começar a história, não falei? Vamos à história. E existe um coelho... Sem orelhas. E ele consegue fazer tudo o que os outros coelhos fazem. Correr rápido como o vento daqui para lá. Ele consegue pular bem alto como os outros coelhos. E cavar buracos bem fundos, assim como os demais coelhos. O coelho sem orelhas pode devorar uma gigantesca montanha de cenórias em segundos. E na brincadeira de esconde-esconde, ele é até o melhor que os outros. Coelho sem orelhas. Coelho sem orelhas. Apesar disso, nenhum dos outros coelhos quer ser seu amigo. Eles dizem que o coelho de verdade deve ter orelhas. Nem a raposa corre atrás dele. Ela só caça coelhos com orelhas. Por isso que o coelho sem orelhas vive sozinho. Certo dia, o coelho sem orelhas encontrou um ovo. Resolveu pendurar cartazes com os dizeres. Ovo encontrado! Os outros coelhos começaram a zombar dele. Quer dizer que os coelhos sem orelhas botou o ovo? Não. Coelhos bobos? Pensou o coelho sem orelhas. Ele resolveu voltar para casa e aguardar o contato de alguém. Nada aconteceu. Quando o telefone tocou, ele estava muito ocupado para atender. Então, ele foi até a loja de achados e perdidos. No entanto, ninguém tinha sentido falta de um ovo. Parece que você perdeu um par de orelhas. Se as encontrarmos, o avisaremos. Disse o senhor atrás de um balcão com um sorriso malicioso. Tonto. Pensou o coelho sem orelhas. Ele pegou o ovo e voltou para casa. Em casa, ele descobriu que os animais, quando saem dos ovos, têm orelhas muito pequenas, tão pequenas, que mal podem ser vistas. Legal. Pensou ele. Assim, o animal que sair do ovo não vai rir de mim. Desse dia em diante, o coelho sem orelhas não deixou mais o ovo sozinho. Ele lia o seu livro favorito para o ovo. Ensinou a nadar. Ele mostrou uma nova tendência de moda. A noite, eles assistiam filmes de aventurais. O coelho sem orelhas, o coelho sem orelhas estava feliz por não ter mais que dormir sozinho. O coelho sem orelhas protegia o ovo para que ele não pegasse um resfriado. Ah, e também cuidava para que ele respirasse bastante ar fresco. Dia após dia, o ovo ficava cada vez maior. Ah, estava mais difícil para o coelho sem orelhas carregar um ovo tão pesado. Quando ele menos esperava, oh céus, gritou o coelho sem orelhas. Na sua frente, apareceu um pintinho muito assustado e com orelhas. Um pintinho com duas orelhas? O coelho sem orelhas ficou muito decepcionado, muito decepcionado, decepcionado, muito decepcionado. Porém, o pintinho falou baixinho. E ele deu um abraço. Daquele dia em diante, o coelho sem orelhas e o pintinho com duas orelhas se tornaram grandes amigos. O coelho sem orelhas, o coelho sem orelhas, não liga, amima se ele tem ou não, orelhas. Só no jogo de esconde-esconde é que não dá muito certo agora. Coelho sem orelhas. Pintinho com duas orelhas. E essa história chegou ao fim. Que bacana, não é? E você? Será que você ia se assustar tanto? Como é que ia ser? Já pensou você? De repente, você ganha um pintinho com orelhas? E um coelhinho sem orelhas? Quanto estranhamento causa na vida da gente, não é? Mas o que será que a gente pode levar dessa história com a gente? Fica aí a pergunta. E aí você vai refletindo sobre tudo isso. Porque literatura é isso, não é? É a gente poder pegar um pouquinho da essência dessa história e transformar a nossa vida. Um grande abraço pra você. Eu espero na quinta-feira você pra assistir o próximo vídeo, a próxima história que eu vou estar lançando no canal Fuxica Que Eu Conto. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.